A Rede Mocoronga vai falar com o Luciano Huckin, aquele que tá ali ó, 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 ele que é o Luciano Huckin, TV Mocoronga, TV Mocoronga, TV Mocoronga eu falo, é, fala qualquer coisa, qualquer coisa, ô amigo, eu tô meio cansado de trabalhar na Rede Mocoronga, tu quer fazer um trabalho pra mim? Eu vou lá no banheiro, é contigo, fechado, muito obrigado, eu queria dizer que eu sou seu fã, que eu desde que eu fui com você pro Tapajós e conheci teu projeto do Saúde e Alegria, eu uso isso de exemplo em várias conversas que eu já tive e apesar de fazer alguns, uns 5 anos faz que a gente se conheceu? 5 anos. Até hoje me inspira diariamente lembrar dos histórios do que eu vivi ali, então espero poder voltar e quando aquela pousada finalmente inaugurar eu vou ser o primeiro hóspede. Porra, obrigado, me emocionou, hein, cara, muito obrigado. Você também inspira a gente lá e tamo te aguardando, hein, vai lá. Tá bom. Obrigado, genial. Esse foi o Luciano Huckin e o Eugênio, aqui na Rio+, 20. Vocês estão aí no meio da floresta, vocês amam a floresta, vocês têm que ajudar ao mundo a amar a floresta como vocês, vocês é que tem que ensinar pra gente, vocês é que tem que mandar as mensagens, entrem nos twitters, entrem no facebook e mandem as mensagens dizendo que vocês têm direito a um país, né, a um mundo com água, com todos os bens naturais que outras gerações tiveram, que vocês querem a vida, que a gente, se a gente não tomar atitudes agora, vai atrapalhar o futuro de vocês. Dorival Caymmi, o que você está achando da Rio+, 20? Marina, morena, Marina, você se pintou. Ele disse que a Marina se pintou. Uma conferência dessa em cada 20 anos, meu pai veio pela primeira vez, lutou pelo, falou também sobre os problemas dele, que se encontrava dentro da comunidade, e hoje eu vim fazer a parte que ele também... Que ele começou, né? Exatamente, eu vim... Como é seu nome? Moca Pataxó. Moca Pataxó. Ô Moca, eu tenho aqui um celular, que tem a... é da pessoa que pode ajudar o mundo, você quer olhar? Pô, quero... Você acha que mudou dos anos, dos 20 anos que seu pai veio aqui e agora você? Olha, quase nada, não mudou quase nada. Eu acho que ainda continua ainda da mesma maneira. O homem branco, o Indirri, que é o homem branco, por sua vez ele invadindo nossos territórios, tentando fazer projetos grandes, de maneira que agride o nosso meio de sobrevivência, que é as florestas, que são os rios, onde tem os peixes. Qual é a tribo de vocês? A gente tá representando os índios, porque nenhum índio é palhaço aqui, entendeu? É isso, é todo mundo. Todo mundo que defende as florestas, os índios, a galera que mora lá. Todo mundo que tá defendendo isso e se posicionando contra a própria posição da presente Dilma. Olha só, seu nome, qual é? Laís. Obrigado, Laís. É, ela tá brava. Ô, Conilha, economia verta? Sim, eu tenho uma ideia sobre a economia verta, e nós tentamos promover, justamente, de atirar a atenção das pessoas sobre essa realidade que é, hoje, uma dimensão, um ponto importante da existência humana. Bom, isso vai. Aqui a economia verta, um dolar. Ah, sim. Daqui a uma, merci. De Mocoronga, com a ministra do Meio Ambiente da República Federativa do Brasil. Bom dia, ministra. Bom dia, querido. Tudo bem? Eu quero dar um abraço a toda a comunidade do Tapajós. Dizer que quando passar Rio Mais 20, até, eu espero visitar a região, e dizer que vocês têm um papel muito importante em torno da conservação da floresta, da sustentabilidade e do desenvolvimento social desse país. Então, estou com você, muito feliz que a TV Mocoronga esteja aqui na Rio Mais 20, cobrindo ao vivo e em cores o nosso dia a dia. Muito obrigada a todos. Um abraço, eu tenho que correr para as negociações, tá bom? Muito obrigado. Essa é a ministra do Meio Ambiente, Isabel Teixeira. Perdão, é Isabela Teixeira.